Ei! Ei! Você tá maluco, seu porra? Chamando por quê? Olha aqui esses... Olha lá logo quem é! Vai, 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 vai! Vamos pra cá, velho! Oh! Ei, Marto! Hum! Cala a boca! Por quê, velho? Te chamando aí! E aí, beleza? Bora, bora! Oh! Vai dar não, vai zoando! Nada, porra chamando aí! Quem já chamou? Quem já chamou? É Guiaval! Chamado não! Chamaram! O que eu escutei? Oxi! É, porra, com a passada, velho! É, porra, com a passada, velho! Tá ligado? Acaba lá com a passada me chamando! Perguntei, foi o quê? Hã? Ele desceu já! Aí! O cara tava me chamando lá, velho! Desceu! Ficou com a passada me chamando! Oxi! Respondi no berro! Desce e tu cai daí, Maria! Foi o quê? Que você tava me chamando! E aí? Pode crer, então! Oxi! Vou descer! Alguém estiver agarrando meu vidinho! Viu? Meu vidinho! E você tá me chamando! Eu digo no desaforo! Viu? Então, pronto! Tchau! Um beijo nas orelhas! E vai embora! Tá brincando, gente! Tô zoando, sabe? Esse pôr do sol tá deixando eu mais bonito! Ô menino! Ninho! Ninho! De papai! Então é assim! Se fosse uma negra! Eu dizia! Venha, chegue! Ó! Se ela chegue! Estou aqui! É nóis! Então, beleza? Ó! Pô! Deve ver esse vídeo aqui! Vou encerrar esse danado! Se não! Eu não acabo de conversar mais!